Olá, tudo bem? Você, querido aluno do estágio 1, 2 ou 3, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí me assistindo pela TV ou pelo YouTube. Espero que você esteja bem, que você esteja se cuidando. Estamos aqui para mais uma aula, a aula de hoje é de ciências e eu espero que você já esteja aí com seu material prontinho para a gente começar a nossa aula de hoje. E nós vamos começar nossa aula hoje com uma frase, uma reflexão e a nossa reflexão hoje vai ser a partir desse versículo que está lá em Salmos, no livro de Salmos, os versículos 13 e 14, que fala assim, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. E aí a gente para para pensar como é que a gente foi formado lá no barriguinha da nossa mãe, né? A gente era só uma célula bem pequenininha e aí fomos transformando, né? Tem algumas gestantes que acompanham, cada semana, seu filho está do tamanho de um herbírio, está do tamanho de uma maçã, do tamanho de um melão e aí vai se transformando depois naquele bebezinho e o bebezinho vai se transformando em uma criança maior, um adolescente, um adulto. É sobre isso que nós vamos estudar hoje. E aí por isso eu trouxe esse versículo que fala, né? De que de um modo tão maravilhoso, realmente, se a gente parar para pensar, é uma coisa muito especial, um modo muito especial e muito admirável. O modo como a gente é feito, né? Como tudo acontece e essa transformação que acontece lá no ventre e na barriga da nossa mãe para que seja reproduzida, né? A reprodução de uma pessoa nova. Para que nasça uma nova pessoa. Então, por isso que trouxe esse versículo, né? Essa frase de hoje para a gente refletir. Porque ela tem tudo a ver com a nossa aula hoje. Você já parou para pensar em todas as transformações pelas quais o seu corpo já passou desde que você nasceu até hoje? E o que causou essas transformações? E se eu disser que ele está se transformando desde antes de você nascer e vai continuar se transformando até o dia em que você estiver ainda aqui sobre a Terra. Nessa aula, nós vamos conhecer as fases da vida e as transformações que o corpo humano passa em cada uma delas. Vamos lá? Para começar, basta lembrar que a nossa vida, nós começamos sendo uma única célula. que foi formada a partir da união do ovo e do espermatozoide e depois deu origem ao feto e já no útero sofreu várias transformações. Como eu falei, né? Era só uma célula, foi dividindo, né? Células vão se multiplicando e dão origem ao feto. E aí depois já tem o corpinho formado por vários milhões, bilhões, trilhões de células. Olha só, aqui já começam as transformações. E esse é o nosso assunto de hoje, o nosso conteúdo, as transformações do corpo. Tanto do nosso corpo, como de outros seres vivos. Mas parando para pensar na nossa vida, a nossa vida tem um ciclo, né? A gente nasce e cresce, se reproduz, morre e depois outra pessoa. E aí aquela pessoa que nós geramos, né? Que reproduziu também, nasce, cresce. E assim é o ciclo da vida. Todos os seres vivos passam pelo início e o fim da vida. E entre esses dois marcos, a vida é dividida em fases. Vamos ver abaixo as principais fases da vida humana. Primeiro vamos começar da nossa vida, né? Da vida humana. Trabalhando a nossa identidade a partir do nosso corpo. Porque esse é o nosso tema gerador. Identidade. Então nós vamos trabalhar a partir das fases da vida humana. Você vai olhar um pouquinho a partir da sua perspectiva de vida. As principais fases da vida humana são essas. A infância, a adolescência, a idade adulta e a velhice. Então, né? Nessa ordem aqui, são essas as quatro principais fases que existem na vida humana. E entre elas, também existem algumas mudanças que ocorrem e recebem outro nome. Mas isso a gente vai ver lá na frente. As principais fases, repetindo. Infância, adolescência, idade adulta e a velhice. Em qual dessas fases você está? Na infância não está mais, né? Porque o aluno da EJA é a partir de 15 anos. E 15 anos não é mais infância. A infância já passou. Então você ou está na adolescência, na idade adulta ou na velhice. Porque todos esses públicos aí estão... Conta pra mim. Se você estiver assistindo pelo YouTube, comenta aí embaixo. Em que fase da vida você está? Então vamos ver. A infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Então, até 11 anos, 11 meses, 29 dias. Então ainda é criança. Então ainda está na infância. Nessa fase, passamos por grandes momentos de aprendizagem, experiência e evolução. Descobrimos o mundo, como a sociedade se relaciona e se desenvolve. Então nós nascemos, né? O ser humano nasce, é um bebezinho. Um bebezinho, não sabe ainda nem comer, nem andar. Tem os reflexos principais. De mamar, de sugar, de segurar nas coisas, de piscar, mexer alguns braços e pernas. E aí ele vai se desenvolvendo, tanto fisicamente como intelectualmente. Porque ele vai aprendendo a falar, aprendendo a se movimentar, fazer os movimentos corretos, a coordenar seus braços e suas pernas, né? Vai aprendendo tudo isso. Então é um grande momento de aprendizagem, de evolução. Vai descobrindo as coisas. Aí chega aquela fase dos porquês, né? Que quem é pai e mãe aí vai se lembrar que sempre chega aquela fase que a criança fica perguntando. Por que isso? Por que aquilo? E como é isso? E quem fez isso? Quem colocou aquilo? E começa a fazer tantas perguntas, porque está descobrindo o mundo, como a sociedade funciona, como se relaciona e assim por diante. E aí as crianças estão ainda nessa fase da infância. Quem está na infância é criança. Hoje vivemos em uma sociedade que incentiva as crianças a terem comportamento e aparência de adultos, deixando de viver a fase mais pura da vida. Então, se até os 11 anos, né? Enquanto tem até 11 anos, não completou 12, é criança. Então por que que essa pessoa, se tiver 10 anos, tem 11 anos, ainda não foi 12? Por que que tem que adquirir comportamento de adultos? É importante cuidar para que cada fase da vida seja vivida plenamente, de acordo com as suas características próprias. Porque senão isso pode gerar prejuízos para a vida daquela pessoa. Não tem como uma criança estar vivendo com responsabilidades de adultos, com comportamentos de adultos. Por isso existe uma campanha, essa campanha aqui, o criança não namora nem de brincadeira. Porque existem realmente pais que incentivam, que não se importam, com crianças que namoram. Aí tem gente que chega para a criança e diz assim, e aí namoradinha, e aí o namoradinho. Mas isso aí é um comportamento que está, é um incentivo de trazer o comportamento adulto para a vida de uma criança. Ou, por exemplo, trabalho. Trabalho é um comportamento de quem? De adulto. Então, obrigar uma criança a trabalhar, realmente a ter responsabilidade com o trabalho, a ser responsável por trazer o sustento, não é bom para uma criança. Vai trazer prejuízos. É óbvio que em alguns casos existe aquela necessidade, né? Existe a necessidade e não sobra outra alternativa. Mas não quer dizer que aquilo vai ser bom para aquela criança. O trabalho infantil também é um modo de fazer com que a criança viva coisas que não são da infância. Então, a criança realmente tem que ser criança. E aí tem alguns exemplos, né? Criança usando maquiagem, criança namorando, ou criança trabalhando, tendo responsabilidades. Ou a gente esperando que as crianças tenham comportamentos que não sejam infantis. E isso tudo vai ser prejudicial para a vida dessa pessoa. Ela não vai viver sua infância plenamente. E todos os psicólogos têm um... Já têm um conceito, né? De que cada fase deve ser vivida. E se essa fase não for vivida corretamente, em outros momentos, vai ter prejuízo para essa pessoa. E você... Eu trago aqui uma pergunta, né? Para você pensar na sua infância agora. Qual é a lembrança mais feliz que você tem dela? Da sua infância? Para aí para pensar nesse tempo aí do seu nascimento até os 11 anos. Qual é a lembrança mais feliz? Das brincadeiras que você fazia? Da comida que você comia? Ou de quando tinha férias? Ou da escola? Lembre aí qual é a lembrança mais feliz que você tem da sua infância? Porque a gente passa por transformações no corpo, Mas também na nossa mente e nas nossas relações sociais. Então, tudo isso faz parte, né? O ser humano é um ser não só biológico. É biológico, psicológico e social. Nós temos todas essas transformações. Que vão acontecendo ao longo da nossa vida. E aí a gente tem aqui essa etapa que se chama puberdade. A puberdade não é uma fase propriamente dita. É uma etapa de transição entre fases. Quando se vai deixando de ser criança e tornando-se adolescente, É marcado pelo início das transformações no corpo e no comportamento. E são comandadas pelos hormônios. Não quer dizer que a criança está deixando de ser criança. Ou que a criança não é mais criança. É o corpo dela que está dando alguns sinais de que ela vai se tornar um adolescente. Muita atenção acontece com as meninas entre os 8 e os 13 anos de idade. E com as meninas entre os 9 e os 14 anos de idade. Então, até essa idade, até os 8 anos, esses hormônios estão lá como se fossem desligados. Com essa idade, né? As meninas aos 8 e os meninos aos 9. Esses hormônios começam a ser produzidos. Porque na adolescência, esses hormônios vão ser utilizados. Por isso que vão começar a ocorrer essas mudanças. No corpo e no comportamento. Mas não quer dizer que aquela pessoa deixou de ser criança. Todos os estudos que foram feitos ao longo do tempo indicam que até os 11 anos, Ela ainda é criança. A mente dela ainda é uma mente infantil. Não é porque os hormônios fizeram com que o corpo da menina estivesse um corpo mais feminino. Ou porque o menino começou a ter um bigodinho. Ou ter uma voz mais grossa. Que aquela pessoa já é um adolescente, já é um adulto. E deve ter comportamentos de adulto. Já deve ser adultizada. Por assim dizer. Então, são só os hormônios que estão atuando no corpo daquela criança. Então, a gente pode simplesmente saber que isso é normal da natureza. E não erotizar essas crianças. E sim deixar as crianças serem crianças. Os sinais são esses. No menino, os sinais da puberdade, ou seja, de quando esses hormônios começam a atuar. Ou seja, ligou ali, ó. A máquina de hormônios. É uma glândula que se chama hipófise. Fica assim, lá no centro, embaixo do cérebro. Nessa direção aqui, no centro dos olhos. Essa glândula hipófise é que comanda esses hormônios. Testosterona, o hormônio do crescimento. Que eu esqueci o nome agora. Não sou obrigada a saber, né? O hormônio do crescimento. E outros hormônios, mais progesterona nas mulheres. São controlados pela hipófise. Então, os sinais aí no corpo do menino são. Mudança na voz. Aparecimento de pelos no rosto. E a primeira ejaculação. O corpo tende a ficar com formas mais masculinas, com o ombro mais largo e os músculos mais definidos. Crescimento do esqueleto. Desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos. Crescimento dos pés e mãos. E músculos de forma mais rápida. E aumento dos testículos. Na menina, aparecimento dos brotos mamários. Que é quando começam a aparecer os seios. A ciência chama de brotos mamários. Crescimento do esqueleto. Ou seja, realmente a pessoa cresce, aumenta de tamanho. Desenvolvimento das características sexuais, como pelos pubianos. A menarca, a primeira menstruação, é o último sinal. Ou seja, quando a menina tem a primeira menstruação, quer dizer que a puberdade já ocorreu. E aí ela vai entrar na adolescência. O corpo tende a ficar com formas mais femininas, mais acentuadas, com o quadril maior e definição da cintura. E aí fica o alerta de que muitas pessoas dizem, ah, essa menina está com o corpo de mulher. Mas ela continua sendo uma menina, continua sendo uma criança. Não é por isso que ela vai estar pronta para namorar, pronta para ter um relacionamento. Ela ainda tem a idade de menina, ainda é criança. Entendeu, gente, o que eu quero dizer? Crescimento de pés, mãos e músculos de forma mais rápida. Também da mesma forma. E o menino da mesma forma. Não é porque ele está tendo um bigode, ou tendo uns músculos, que ele tem que ser incentivado a se comportar como um homem adulto. As crianças devem ser preservadas, a infância deve ser preservada. Eu vou sempre bater nessa tecla porque os prejuízos estão aí. Depois a gente vê relacionamentos destruídos e assim por diante. Você lembra de quando aconteceram os sinais da puberdade? De como você se sentiu? Eu me lembro que eu não queria que isso acontecesse. Porque eu sabia que eu estava deixando de ser criança. Sabia que eu ia virar adolescente e eu não queria. Eu queria ser criança. Eu não gostei. E você? Como você se sentiu quando aconteceram os sinais da puberdade? Você sabia o que estava acontecendo? Alguém converseu com você? Será que você aprendeu na escola? Ou foi alguém que te contou? Conta aí. Deixa nos comentários. Escreve na atividade com a professora se houver essa informação. É importante a gente falar sobre isso. Porque às vezes a pessoa está acontecendo aquilo com ela e ela não sabe. Então vai procurar informação em lugares errados. Adolescência. Agora nós vamos entrar nessa fase. Costuma ir dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e na mente. A puberdade é o que? É só o início. Ela fica entre a infância e a adolescência e vão acontecendo aqueles hormônios. Aquelas mudanças causadas pelos hormônios. A adolescência mesmo começa nos 12. E aí nas meninas os seios se desenvolvem, o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril tende a se apresentar mais largo, surge a menstruação e a capacidade de engravidar. Ou seja, a partir da primeira menstruação também existe a capacidade de engravidar. Esse é o primeiro sinal. E aí então se entra na adolescência. Nos meninos, a voz começa a engrossar, o pênis e os testículos aumentam de tamanho e podem surgir pelos no rosto, formando a barba e o bigode. Em ambos há o crescimento do corpo de forma geral e de pelos na região genital e nas axilas. Eu observo isso muito nos meus alunos que são crianças e adolescentes, de um ano para o outro, né? Eles saem desse tamanho e aí quando voltam das férias já voltam desse tamanho. Fala, menino, tu tomou fermento? É isso que acontece, né? Esses hormônios agindo no corpo, principalmente o hormônio do crescimento, acontece isso no nosso corpo ou no corpo humano. É geralmente nessa fase que as pessoas concluem os estudos, entram na faculdade, começam a namorar ou... E aí é que entra os conselhos dos pais, cuidado com as amizades e vai concluir os seus estudos. Porque as mudanças não acontecem só no físico, acontecem também na mente. Nessa fase é que existe o maior perigo da pessoa se envolver em situações que podem levá-lo a caminhos que não... Que não são aqueles nem que ela quer, que ela não queria seguir na vida. Qual o acontecimento que marcou a sua adolescência? Se você não é adolescente ainda, ou não é mais adolescente, né? Se você já é adulto, se você já é idoso, pense aí em algum acontecimento que marcou a sua adolescência Quando você tinha entre 12 e 20 anos, o que você mais gostava de fazer? Era jogar bola? Porque você tinha a liberdade para jogar bola na hora que você quisesse? Ou você gostava de conversar com as amigas? Você teve seu primeiro amor? Conta aí pra mim, qual o acontecimento que marcou a sua adolescência? Se você não estiver no YouTube, estiver só em casa, mas pelo menos faça esse exercício aí de relembrar Qual o acontecimento que marcou a sua adolescência? Idade adulta se inicia aos 21 anos de idade E as mudanças na adolescência já se estabilizaram, né? Os hormônios já pararam de ficar flutuando e fazendo todo aquele alvoroço, né? Já se estabilizaram todas essas mudanças e a responsabilidade aumenta bastante Em muitos casos, a pessoa já busca ser independente dos pais por meio do trabalho E é geralmente nessa fase que as pessoas costumam ter filhos, né? Na idade adulta Muitas pessoas, às vezes, acabam tendo filhos na adolescência, na infância Mas isso não é o esperado, né? Não é o... O ideal O ideal realmente seria na fase, na idade adulta Onde a pessoa já tem aquela responsabilidade É o que eu já vim falando, né? Em cada fase a gente tem o que é necessário O ideal, viver em cada fase E aí, a idade adulta é isso, né? Existem muitas mudanças no corpo O corpo permanece, né? Só vai envelhecendo Só vai continuando da mesma forma E vai envelhecendo aos poucos, né? Não vai ocorrendo grandes mudanças As mudanças mais acontecem na próxima fase que nós vamos ver agora Velhice Parece estranho falar assim, né? Mas velhice É o nome realmente dado Essa fase também é chamada de terceira ou melhor idade Os cabelos começam a embranquecer A pele se apresenta mais enrugada E, em muitos casos Principalmente em idade mais avançada Alguns problemas de saúde surgem A Organização Mundial de Saúde, OMS Afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75 Pois há pessoas de 60 e de 65 anos Que hoje são ativas no mercado de trabalho E têm boa qualidade e expectativa de vida Mas essa data de início da velhice Depende das condições sociais e econômicas de cada país em questão Aqui no Brasil, por exemplo, não é 75 anos A pessoa é considerada idosa a partir de 60 Porque já foi analisada as condições aqui Agora um parênteses Nós estamos falando aqui de velhice Da terceira idade dos idosos E nós não devemos esquecer do respeito que nós temos que ter com essa idade Se nós estamos vendo as transformações que acontecem no corpo Nós vemos que os músculos começam a ficar mais fracos O cabelo me peranquece Surgem problemas de saúde Então nós devemos ter esse respeito Tanto pela história de vida dessas pessoas Como Pela condição física mesmo das pessoas da terceira idade Então você que é jovem Não fique dormindo Fingindo que está dormindo no ônibus Quando aparecer o idoso, não Levante desse lugar Chame de senhor, de senhora Ajude a carregar as compras Quando vem pegando algo pesado Ou atravessar a rua se estiver precisando A pegar um ônibus Essa é a nossa obrigação Porque um dia nós que somos jovens hoje Também seremos idosos Tá bom? Esse fica o seu recado aí pra você que hoje ainda é jovem Agora vamos pensar um pouquinho Será que os animais e os outros seres vivos Também passam pelas mesmas fases? Claro que sim Todos os seres vivos possuem um ciclo de vida Composto de diferentes etapas Só que não tem esse mesmo nome Infância, adolescência, idade adulta e velhice São chamadas de nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte Então aqui nós temos o exemplo da coruja Ela é um ovo Depois nasce um filhote, um pintinho Tem uma corujinha E a coruja adulta Também vai passando por fases E seu corpo vai se transformando Alguns seres vivos passam por um processo chamado metamorfose Nesse processo mudam completamente o formato do seu corpo E então, para então passar para a fase adulta Então aqui ó O sapo é um desses exemplos Ele era só ovos Era o girino O girino que não tem pernas e só nada na água Depois ele vira o girino com duas pernas Com quatro pernas Para então se tornar um sapo na vida adulta A lagarta é outro exemplo Um inseto que também passa por metamorfose É uma mudança completamente radical Na sua forma, no formato do seu corpo Tem os ovos, a lagarta E aí a lagarta entra num casulo Que também pode ser chamado de pulpa E aí, depois de um tempo Ela sai desse casulo com asas Coisas que a lagarta nem a larva não tinha antes Esse processo é chamado metamorfose As plantas também têm um ciclo de vida Composto por fases Começam com uma semente Que vai germinar E produzir uma pequena planta imatura Chamada de muda Até porque ela não fala Cresce até a idade adulta Para formar a espécie madura Que se reproduz e forma novas sementes Então a planta também tem A semente Tem a plantinha que Como a gente pode dizer Uma plantinha filhote, a muda E tem a planta adulta Que pode se reproduzir Até as plantas só podem se reproduzir Quando são adultos Então hoje Nós aprendemos o seguinte Que Todos os seres vivos Passam por um ciclo de vida Sejam eles seres humanos Animais Plantas Insetos Todos os seres vivos Passam por um ciclo de vida Que tem várias fases Só que o nosso corpo Trazendo aqui para nós Seres humanos O nosso corpo passa por transformações Desde antes de nascermos E continua passando ao longo da vida Nós vimos que as principais fases da vida humana São Infância Adolescência Vida adulta E Velhice Então nós temos Quatro fases aí Na vida humana Em qual delas você está? Infância que não vai ser, né? Porque Infância É só até os doze Até os onze Os outros seres vivos Também passam por Etapas Na vida No ciclo Da vida E alguns deles Passam pela metamorfose Que é aquela mudança Completa e radical Como A garta que vira a borboleta Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado da aula Que tenham aprendido bastante coisa E até a próxima aula Tchau, tchau Tchau